Boa noite, os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil. No Rio de Janeiro, três ETs foram mortos por traficantes, quando entraram na favela sem desligar o farol da nave. Em São Paulo, os ETs ainda não começaram a atacar, pois estão presos na marginal. O governo brasileiro está tentando um acordo e a bancada do PMDB anunciou que já está do lado dos ETs. Em Curitiba, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do líder dos extraterrestres, mas o ministro Gilmar Mendes já concedeu um habeas corpus. Em suas redes sociais, o líder dos ETs postou a seguinte mensagem, viemos destruir o Brasil, mas os brasileiros chegaram antes.